Obrigado. E agora a gente vai conhecer uma iniciativa transformadora que une a arte, conscientização e engajamento social. É o projeto Muro pelo Fim da Violência contra a Mulher e o Abuso Infantil, localizado ali no cruzamento das ruas Benjamin Constante com a Quintino Bocaiuva, no centro da cidade. Vamos ver então, Vitor? Vamos lá. A inquietação e o senso de justiça são características que propiciam a mudança. E falar de abuso infantil e violência contra a mulher é trazer o despertar desses dois sentimentos dentro de qualquer pessoa. Os 270 metros quadrados de muro que se abriu, que gentilmente a doutora Natécia Rangel abriu aqui na sua casa, na Quintino Bocaiuva, surgiu de uma conversa minha da Natécia com a Nivalda de que é um absurdo esse crime. Mais de oito mulheres são mortas por dia em nosso país e chegou a hora da gente dizer não a esta violência contra todas as mulheres. Foi durante uma viagem que as amigas Mônica Natécia e Nivalda tiveram a ideia de trazer para Teresina uma ilustração com bonecas para representar a luta pelo fim da violência. E com apenas dez dias, o projeto já estava praticamente finalizado. Em nossas viagens, nós percebemos que no exterior já existe um movimento com bonecas nas paredes e muros contra o abuso de crianças. E aí a gente vinha sonhando em fazer isso aqui em Teresina, fazer um movimento de reflexão para que as pessoas vissem essa questão, cuidar mais das nossas crianças, defender melhor nossas mulheres. E aí nós sentamos, eu, a Nivalda e a Mônica, e resolvemos encabeçar esse movimento. Dados revelam que apenas em 2024, no Piauí, foram registrados mais de 800 casos de violência contra as mulheres. E que a cada oito horas, pelo menos uma criança foi vítima de abuso sexual no nosso estado. Esses números impactantes falaram alto no coração dessas três mulheres, que decidiram fazer algo sobre e, através da arte, tentam levar toda essa mensagem para os moradores da capital. Nós tivemos essa ideia de mostrarmos à população, de chamarmos a atenção para a quantidade, o número grande demais de violência contra a mulher e contra a criança. Cada cantinho da parede conta uma história. A arte da Nivalda, por exemplo, traz representatividade para mulheres vítimas de violência doméstica. A minha frase, ela diz mais essa de trazer para a rua o grito das mulheres que vivem sufocadas dentro de suas casas, porque a maior violência as pessoas, as mulheres, sentem dentro de casa, dentro dos muros de casa. E aí foi uma forma da gente mostrar para o mundo que a violência que elas passam, a gente trouxe para a rua. Já esta outra é uma representação da dor da perda. Esse mapa de cabeça para baixo trazia Teresina, exatamente, com alto índice de mortes de mulheres, mais do que em outras partes do Piauí. E é na intenção de dar ainda mais força a esse movimento pelo fim da violência, que a parede ganhou não apenas vida, mas voz. Trazer as crianças, ver que as bonecas, as crianças têm que ser preservadas na sua delicadeza, na sua singeleza, na sua inocência, e que sejam bem tratadas, tenham uma autoestima elevada, e que as mulheres sejam empoderadas pelos seus talentos, pela sua cultura, pelo seu conhecimento elevado, e que a sua independência venha em função disso. E aí